Vem com a gente dançar, ser feliz e sonhar A noite não tem fim, você vai dizer sim Oh baby, dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala bem Tudo que é preciso essa noite é você E essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor Bicho, corre, seu jeito sexy Sendo bem baixinho, o que eu quero saber Preciso de amor, eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar Te quero demais Oh baby, dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy Vem me falar, me fala bem Vem que você não parou de perder Vem que você nem tentou me dizer Já não quero saber Já não quero saber Vem te chamar, vou cantar de vez Vem dançar comigo, deixa essa time ver Vem até o fim Vem até o fim Mas eu sei que você sabe que o outro amor não cabe Pode tragar, vou parar, te quero demais Dança, 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 mexendo assim não pare, pare, pare Com seu jeitinho seco, 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 seco No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Dança, 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 mexendo assim não pare, pare, pare Com seu jeitinho seco, 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 seco No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Dança, 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 mexendo assim não pare, pare, pare Quero ver seu sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos, nos seus olhos, você sabe que eu preciso Eu senti comigo o calor do meu corpo Quero ver seu sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos nos seus olhos, você sabe que eu preciso Eu senti comigo o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode tragar, vou parar, te quero demais Então a gente vai seinar com ohstino e não pare, pare, pare Pode tragar, Kombi, fala-me, fala-me, fala-me Dança, 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 mexendo assim não pare, pare, pare Pode ir pragar, pode ir pragar Tance, dance, 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 se não pare, pare, pare Tanto um setinho, sexo, 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 meu filho Pode até ir e sajar Pode até ir e sajar Me fala na maçã Be Me fala na maçã Me fala na maçã Neve Me fala na maçã Cláudia Cláudia Me fala na maçã Cláudia Em um